No estado de São Paulo, o Centro de Promoção Social Municipal, CEPROM, da cidade de Limeira divulga a realização de um novo concurso público que tem como objetivo o provimento de 50 vagas de profissionais de níveis fundamental médio, técnico e superior. Essa avaliação será composta de 24 a 40 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos.